O Thiago Silva pode sim estar voltando para o Fluminense, João Cancelo vai jogar onde na próxima temporada, tem muita gente interessada E o Tottenham já avisou para o Barcelona que quer sim contratar o zagueiro Lenglet Isso e muito mais, você vai saber no vídeo aqui de hoje, mas antes quero te pedir, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora Para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversinha e vamos lá, roda a vinheta aí diretor Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG E na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado Então corre lá e já se cadastra, agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo Let's go! Salve rapaziada, tudo tranquilo, tudo uma boa? Quem fala é o Rodrigo do canal Além da Bola Sim, sou eu Rodrigo lá do canal Futeflix Só que aqui nesse espaço a gente só fala sobre futebol internacional, beleza? E é isso rapaziada, o João Cancelo que saiu do Manchester City Foi jogar no bairro de Munique depois de uma discussão acalorada ali com o Pepe Guardiola no vestiário O Cancelo chegou no bairro de Munique e teve problemas de relacionamento ali com o Thomas Tuchel Comissão técnica, mas se resolveu, se acertou no time e hoje é titular lá no Bayern O que acontece é que ele está no Bayern de Munique e emprestado pelo Manchester City Já que o Guardiola liberou o jogador E na próxima temporada ele precisa definir o seu destino Já que o Pepe não quer contar com ele no elenco do Manchester para a próxima temporada Por isso agora o Cancelo tem alguns times aí que aparecem como interessados na contratação do jogador O Barcelona quer sim o jogador O Bayern de Munique também pensa em manter E o Arsenal que precisa se reforçar para disputar a próxima Champions League Vê o Cancelo como uma ótima oportunidade Só tem um problema aí para o Barcelona e para o Arsenal conseguir a contratação do português Que é justamente por ele estar no Bayern O Bayern tem uma cláusula ali de contrato com ele Que pode pagar 70 milhões de euros e contratar o jogador Cara, para mim é uma bagatela pelo Cancelo Por quê? O cara mais fácil do mundo? Não é, cara O Cancelo é um cara muito pelo contrário É um cara que é muito fácil de alguma confusão Porém, o Cancelo é um lateral que joga muito pela direita e pela esquerda E cara, ter um jogador com a capacidade e o nível dele jogando nas duas laterais É praticamente impossível você dispensar Acho que quando ele joga na esquerda ele chega mais à frente Mas ele também joga muita bola pela direita Então se eu fosse o Bayern de Munique não perdaria tempo E contrataria o jogador sim Se ele não for para lá acho que vai para o Arsenal Dificilmente o Barcelona vai gastar dinheiro contratando um lateral nesse valor E o Thiago Silva hein Pois é meus amigos O zagueirão que está no Chelsea Sabe muito bem que os Blues não vão se classificar para a próxima Champions League E por isso ele tem mais um ano de contrato com o time de Londres Pode sim estar voltando para o Brasil Pois é cara, mas calma Deixa eu te explicar direito O Thiago ainda tem mais um ano de contrato O Chelsea conta com ele para a próxima temporada Sabe que ele é um zagueiro enfim Que pode sim ajudar no grupo até pela sua liderança Sua ainda capacidade técnica Apesar da idade avançada E por isso o Chelsea não pensa em liberar o Thiago Silva Mas também não quer ficar com o zagueiro insatisfeito no elenco Principalmente porque não vai disputar a Champions League E você fala Pô mas o cara vai deixar de disputar a Premier League para voltar para o Brasil Existe uma coisa ali Um carinho Uma relação do Thiago Silva com o Fluminense Principalmente porque ele estava no Fluminense time brasileiro Ah em 2008 Aquela Libertadores que o Flu acabou perdendo na final E esse bom momento do Fluminense Sob o comando do Fernando Diniz Pode sim encantar o Thiago Silva Já está encantando na verdade O Marcelo está aqui Eles vivem conversando ali no Instagram Pode ser que o Thiago Silva pense em deixar o Chelsea Para jogar então pelo Fluminense O Chelsea não quer liberar o jogador Quer ficar com ele Mas se perceber que o cara vai ficar insatisfeito Pode sim liberar ele É uma boa para o Chelsea Vai aliviar a folha salarial Não que vá fazer muita diferença Só o salário do Thiago Silva Já que os caras tem 99 mil jogadores no elenco Mas enfim É um jogador a menos ali para o Chelsea pagar salário Já vai ter uma barca que vai sair E se o jogador não tiver afim de jogar no Chelsea Faz certinho o Chelsea Libera mesmo Vai para outro lugar Não precisa pagar o salário Agora vamos ver se o Fluminense vai ter bala Para contratar o Thiago Silva O salário do Mome é alto Bom e notícias então aí para o Barcelona A gente vai falar de Dembélé e do Lenglet O Lenglet está no Tottenham E o Tottenham já manifestou para o Barcelona O interesse de continuar com o zagueiro Para a próxima temporada Interessante nisso tudo É que o Lenglet custa de 15 a 20 milhões de euros E o Tottenham tem interesse de manter o jogador Mas não sabe se o Lenglet vai querer continuar no Tottenham Principalmente se o time não se classificar Para a próxima Champions League O Tottenham até pode se classificar Precisa vencer os três últimos jogos da Liga Prêmia Que não é fácil Visto principalmente o desempenho hífio Que o Tottenham tem mostrado nos últimos jogos Mas já notificou o Barcelona Que tem interesse em contratar o jogador Agora é vencer os jogos que restam E convencer o jogador a permanecer Para defender os Spurs por mais uma temporada E também o Dembélé O Barcelona ofereceu uma renovação de contrato para ele Nessa janela de transferência Já falei para vocês O Barcelona é o time que mais vai se mexer Realmente cara Para trazer um Messi ou não O Barça vai se mexer muito Para se reforçar Não quer cair em fase de grupo Em oitava de final de Champions League Quer fazer uma boa Champions Sob o comando do Xavi aí Então o Barça vai se mexer muito Na próxima janela de transferência E eu quero saber de você Quem você acha que é o alvo ideal? Onde é que o Barcelona devia atacar? Quem deve sair? Quem deve chegar? Deixa aqui nos comentários Vamos trocar ideias sobre isso, beleza? Não esquece do like no vídeo Eu fico por aqui Valeu e tchau, tchau E aí E aí